O que é que a serpente faz? Ela isola. Vai fazendo isso aqui, ó. Meu olho tá aberto, amplo. Vai reduzindo, 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 reduzindo. Técnica de redução lenta. Por exemplo, você tá dirigindo o seu carro durante o dia. Durante o dia você tá guiando o seu automóvel. Qual é o seu ângulo de visão? Você enxerga tudo que tiver na frente. Tudo que tiver aqui, não sei quantos graus dá isso. Mas deve dar aqui bem uns 140, 150 graus. Isso você enxerga aqui, ó. E se fizer um... Se alguém mexer aqui, eu tô enxergando. Aqui onde está a minha diretora, eu consigo enxergar. Que está aqui a quase 180 graus. Quer dizer, se ela fizer um movimento. Aqui onde tá o dunga, eu consigo enxergar se ele fizer um movimento. Aí você já olha. Então você tem amplamente 140, você tem a possibilidade de 180 graus aqui com um pequeno olhar. Com os retrovisores do carro, você tem a visão de trás. E o retrovisor interno te dá a visão exatamente atrás de você. Então você tem aí a possibilidade de uns 270, 280 graus de visão, correto? E a sua visão vai até aonde? Até aonde der. Até aonde você consegue enxergar. Agora, você está passando na mesma estrada. Guiando o mesmo automóvel. Só que 10 horas da noite. O que que acontece com a sua visão? Essa visão que você tinha, esse ângulo de 270 graus, pelo menos, Reduz-se a... Aqui, esse ângulo da minha frente. Isso deve dar uns 40, 45 graus. Além disso, além dessa redução, Reduz a distância. Por que que tem automóveis que tem farol de milha? Não tem farol de milha? Que são excelentes faróis? Alguns automóveis já vêm com farol de milha? Para aumentar a minha visão. Ele chega até uma milha. Uma milha dá um quilômetro e meio. 1.600 metros. Então, se eu tiver um excelente farol de milha, O meu carro, o farol, joga a 1.600 metros, mais ou menos. Você percebeu o exemplo que eu dei? A serpente não mudou. O encardido não mudou o mundo que você está vivendo. Você está vivendo no mesmo carro. Você está dirigindo na mesma estrada. Você não está com problema na sua vista. A única coisa que ele fez foi... Escureceu o horizonte externo. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19. Esse mundo, esse aeom, ele está jaz. Jaz é o que mesmo?